Está em todo lado, nos telejornais, nos jornais em papel, no Facebook, etc. E eu, como sou um aluno de História na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, em Lisboa, não poderia deixar de reparar que sempre que aparecia José Almano de Sarajevo morreu, ao lado aparecia perda do maior historiador de Portugal. O que para qualquer pessoa que estude História, ou que seja historiador, é uma ofensa gigante. Aquela história de que ele sabia as coisas de cor e nem sei o quê, bom, nenhum historiador consegue fazer trabalho científico verdadeiro, rigoroso, de cor. Quer dizer, nós podemos especular que no dia 3 de Agosto de 1213, a polo rá que estava com um vestido azul e que passou entre as escadas que se vê aqui ao meu lado. Mas a verdade é que é impossível provar isto e apenas um retrógrado, um gajo que não penso muito e que nunca tenha feito um texto de História, é que pode achar que isso é História verdadeira. Porque existe uma coisa chamada História e outra coisa chamada História. E História é contar petas, fazer uma narrativa, inventar. Agora há aqui um conto de fadas muito bonito para toda a gente se entreter. E é claro que as pessoas, burras, a maior parte delas, não é? Adoram o Germán Saraje porque ele apresenta a História de uma maneira muito fácil. Ele apresenta a História de uma maneira muito fácil. É tão bondoso. Consegue pôr a História chata, que faz dores de cabeça, em desenhos animados e imagens coloridas e que giro que aquilo é. Mas isso era ao menos. Eu também queria ter um programa de televisão em que contava a História dessa forma e nem sei o quê e as pessoas gostavam muito e davam-lhe muitos beijinhos e nem sei o quê. Agora, o pior é as pessoas considerarem-lhe um historiador. Porque ele, de facto, não é. Ele não faz nenhum tipo de investigação em História. Ele sabe umas coisinhas, inventa outras tantas e, com uma retórica excelente, consegue manipular uma data de estela a espectadores. Mas de que é que é tão importante, assim, então, que o Germán Saraje seja um historiador, não é? Porquê? Porque, como é óbvio, as televisões agora, para venderem às pessoas a imagem de Germán Saraje não vão poder dizer que ele foi um colaborador com o antigo regime. Não. Ele agora vai ter que ser um historiador do século XXI da democracia, não é? Sabendo que só a partir dos 56 anos é que ele começou, pronto, a entrar nesta onda de programas. Até lá, não é? Ele andava fatínco com o Marcelo Caetano, a viver a boa vidinha, nem sei o quê. Como é óbvio, agora vão ver uns quantos trolls estúpidos aí nos comentários a dizer tu tens a inveja de ou as vezes aquilo que tu nunca pudeste fazer em toda a tua vida. Eu não gosto do Germán Saraje porque ele tira protagonismo a historiadores que interessam e que escrevem bem e que toda a gente podia ler, mas que ninguém lê porque é maçulho. Primeiramente existe outro gajo também chamado Saraiva. Eu sou o Miguel Saraiva e estes gajos não têm nada a ver comigo. Que se chama António José Saraiva. Diferente José Hermann Saraje. O António José Saraiva foi um essaísta literário e um historiador verdadeiro. Quantos gajos é que estão a ver este vídeo, é que conheciam ou alguma vez já leram o António José de Saraiva? A minha probabilidade é que vão ser para aí. Um por cada 50. E mesmo assim vai haver muito people a mentir aí nos comentários. Mas não faz mal. Eu sei que nós gostamos muito mais daquelas pessoas que aparecem na televisão, são todas muito mais bonitas, têm todas uma magia por trás, queremos todos aparecer lá. Porque agora outra coisa que eu também tenho andado a ver no YouTube, o pessoal já não se contenta com o YouTube. Os YouTubers querem aparecer nos jornais, querem aparecer na televisão, querem aparecer em programas de rádio, sei lá, não faço ideia. E querem fazer tudo menos YouTube. É o que me está a aparecer. Eu sou um gajo que anda a pôr poucos vídeos e sinto falta disso, não é? Tipo, eu cheguei ontem na Carrapateira, amanhã vou-me embora para a Galiza. E estou aqui a fazer um vídeo porque é o único tempo que eu tenho, assim, mais ou menos de jeito. E pronto, é isto que eu faço, é isto que eu quero fazer. Mas não, há pessoas que não se contentam. As pessoas que querem ficar famosas e... Tipo o Gérman de Saraiva, não é? Que quis ficar todo egos e etc. Eu estava a acabar este vlog, o que eu quero dizer é que não tenho nada em pessoal contra a pessoa. Não gosto que lhe chamem historiador. Enfim, acho que isso é uma rabla enorme e acho que as pessoas que acreditam nisso são burras. Ele dizia-se historiador, mas eu acho que isso não é verdade. Meu pai acabou a dizer que ele conheceu o meu avô, enfim. E o meu pai interrompeu um vlog só para mostrar aqui uma coisa que eu também vos quero mostrar.